E aí 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 Eu vou pegar E aí E aí E essa rapaziada não tiver pego pegaram E aí E aí E aí Eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí vou deixar para ela que eu tô com um e aqui atrás tia e aqui atrás tia e o cara é minha frente posição 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 é só um não não esconde a roberta não tá ouvindo a carro não não é só 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 não é nada do lado lado esquerdo lá esquerdo embaixo no levanta ele, levanta ele, levanta ele João 120, central AC5, roxando tá indo por trás da gente e outro aqui na frente mata, mata, mata peguei um cadê outro tem o que, tá aqui tem outro aqui peguei outro levanta, levanta eles aí Roberto, vem aqui vem aqui, Roberto vai aqui já me levanta desce pra cá Diego, aqui ó, vou abrir a soja aqui ó ele já tá curando, Roberto ela tá ouvindo a gente? não, ela tá só pelo som que eu aqui ó já, caralho que cruz joguei um coisa grande no chão aí ó o gato bora, bora passei e aí 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 eu tô sem e aí e aí e aí caraca mano eu peguei um eu peguei um eu peguei um ai sim, eu peguei um 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 iphone 6s eu peguei eu peguei eu peguei eu peguei eu peguei arroz 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 sim sorry Vem cá, Roberta. A Roberta não vai pegar nada, não vai pegar nada. Escuta. Muita construção aqui na frente, hein? Opa! Vejo! Na minha frente, posição em S.O. 240. Mas ele está em cima. Nossa, errei tudo, velho. Dei essa sniperzinha. E aí? E aí? Eu digo... Que na frente? Caiu. Tem mais atrás, tem mais atrás, tem mais atrás. Tem mais atrás. E aí? Ponto. Ó coisa ruim, ae agora eu tenho um sniper de pressa. Tem bala de 2 aí. Estou preso. Tem bala de 2 aí. Vou dropar aqui ó, despropeio, no caminho. Carregando minhas armas, bora, consegui. Drop lá no 195 aqui na frente. 195 tem cara? Não, não, drop. Ah, tem um cara lá atrás do prédio. Do outro lado do rio. É, ali ó, do outro lado do rio. Opa, pegaram ela aí, pegaram ela aí, pegaram ela aí, mano. Tô vendo. Ah, tem cara lá atrás da gente, ó. Aqui debaixo tá caído, mas tô metido de outro lugar, tô metido de outro lugar. Não sei da onde. Tem gente atrás da gente aqui, ó. Tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo. Subindo, 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 subindo. Diego, cortou o Diego, cortou o Diego. Ah, não é Diego, não é Ju, pô. Tô indo, Ju. Tô chegando, cara não, Ju? Matou tudo? É, tá curando a minha. Tem dois deitados e um tá curando a minha. Já foi tudo. Na verdade, do lago eu não sei quem matou. Do lago eu matei. Nossa, tem loot pra caramba aqui, Viola. Tchau, tchau. Tem alguém que se empolga aqui? Tchau, tchau. Eu, vim pro pai, ó. Tá no chão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Posição 105 aqui, bem na minha frente Coladinho em mim Fala direto, era só um Fala direto, Fala direto, Fala direto. Fala direto, Fala direto. E aí 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 o Diego saiu o Diego sabe o que mano